É, a paz do Senhor Igreja, Assembleia de Deus Mundo de Oração, a paz dos amados irmãos. Estou aqui no Monte do Pilar, sou pastor Damião da Assembleia de Deus Mundo de Oração. Estamos aqui neste momento agora que aconteceu um raio, bateu na árvore aqui, os irmãos estavam orando na hora, né, e pegou fogo e ele foi eleitado aqui neste momento. Amém? É o perigo de muitas vezes a gente vir orar, né, debaixo de chuva, debaixo de isso daí, ainda sai fumaça lá da árvore lá, ó, ó, olha lá, sai fumaça ainda, do raio que bateu aqui, ele estava aqui debaixo, né, desse, desse pilar aqui, olha a marca no chão, né, pra igreja ver, quando tiver chovendo, raio, em nome de Jesus, não fica debaixo de árvore não, de coqueiro, não, em nome de Jesus, né, que até é um versículo bíblico aqui, né, vales da bênção, né, que está aqui, né, escrito aqui, né, mas está aí, ó, o resultado, né, de muitos irmãos estão aqui, ó, orando já, os pastores aqui orando, intercedendo pela vida, não tem identidade, mas estamos aqui orando, né, e a gente está aqui orando pela vida das ovelhas, né, pagando o preço, e Jesus hoje, ele veio para este homem, né, que agora se encontra, né, nessa situação, né, eu quero pedir carecidamente, é uma alerta, né, pra alguns irmãos aqui, que veja isso, né, e guarde, né, esse momento, né, nunca vi isso acontecer, mas hoje, pela primeira vez, está ali a bicicleta dele, caída, não tem documento, não tem nada, já tem até fumaça saindo ali, né, já tentamos, tentei fazer da melhor forma possível, mas está aí, ó, em nome de Jesus, vamos ficar vigilante, amém, igreja, que Deus venha nos conceder, né, e contar a família desse senhor aqui, né, é forte, é forte, igreja, louvado, você é forte, igreja, é forte, é forte, igreja, eu estava longe, eu estava lá, lá na entrada, lá onde está aquela lâmpada, lá, ó, e eu estava lá, orando, né, está lá a minha esposa, a missionária Ana, né, e ela estava um pouco mais pra cá, quando eu falei com ela, ela prontamente correu, chamei ela, e aí foi quando eu, nós tínhamos visto esse rapaz vir pra cá, e viemos aqui, né, ver o que tinha acontecido, né, está aqui, né, qual o nome do pastor, Valão? Meu número? O seu nome? Sérgio Vidal, pastor Sérgio Vidal da Rocha. Pastor Sérgio Vidal da Rocha. Ladinha Uma. Ladinha Uma, o pastor? Maurício. Pastor Maurício, né, Pastor Elisângela, minha esposa. Pastor Elisângela, minha esposa, estamos aqui, né, neste momento aqui, orando pela igreja, orando pela igreja, e olha o que a gente passa, louvado seja o santo nome do Senhor, é forte, igreja, isso que a gente está vivendo nos últimos dias, né, enquanto os outros estão em casa, descansando, né, se preocupando, os pastores estão aqui orando, intercedendo pela tua vida, e são poucos aqueles que vêm aqui buscar, né, louvado seja o santo nome do Senhor, a fumaça saindo ainda do pé de coqueiro, onde este homem foi arrebatado, né, para a honra igual do Senhor, igreja. Nós pagamos o preço, o preço de morte, né, neste lugar aqui, né, que vocês venham orar pela nossa vida também, pelo nosso ministério, que a gente venha saber, né, que o Deus que nós servimos é um Deus do impossível. Eu quero terminar, olha a marca do chão, né, aí, a marca do chão aí, né, onde o raio bateu, né, eu quero dizer que vale a pena orar pela tua vida, amém, que Deus venha abençoar você, e vamos ficar vigilantes, em nome de Jesus, amém. Amém.